Começou com uma promessa eleitoral nos autodores espalhados pela cidade, seguro de saúde gratuito para maiores de 65 anos. Depois, quando pegávamos no programa eleitoral dos novos tempos, surgia destacado na primeira página um estado social local mais forte, seguro de saúde gratuito para os mais decarenciados, acima de 65 anos. E depois, quando folheávamos o programa eleitoral, voltávamos a encontrar, mas desta vez, facilitar um seguro de saúde gratuito para a população com mais de 65 anos que tenha dificuldades no acesso ao Serviço Nacional de Saúde. Agora, passado um ano, estamos aqui a discutir, e iremos votar uma proposta, que não é um seguro de saúde, nem abrange de forma igual os 130 mil residentes com mais de 65 anos em Lisboa. Apenas para os 5 mil munícipes com complemento solidário para idosos, são desmobilizados os serviços de optometria, higiene oral e próteses oculares e dentárias. Mas, na verdade, 3 mil destes munícipes já hoje são apoiados pela Santa Casa Misericórdia de Lisboa. Portanto, brincando com os números, poderíamos dizer que este plano 65+, já hoje existe para 65% das pessoas que diz abrangir, mesmo sem existir, mas assegurado pela Santa Casa Misericórdia e não pela Câmara Municipal de Lisboa. E depois, para os restantes 125 mil munícipes com mais de 65 anos, este plano traduz-se sobretudo em consultas por videoconferência, médico-domicílio e transporte. Ou seja, isto está longe da promessa de um seguro de saúde feito há um ano. Estes munícipes que não recebem complemento solidário para idosos, muitos deles vivem com rendimentos muito baixos e isso, de facto, compromete a sua saúde. E é essencial para a sua qualidade de vida e para uma cidade melhor para todos nós, que o acesso à saúde, à prevenção e aos cuidados médicos seja, de facto, assegurada. E aqui a ligação às universidades, à Santa Casa Misericórdia, tem um papel importante e que pode ser aprofundado. Mas a ligação a entidades privadas tem de ser muito bem esclarecida e transparente. Como vão ser escolhidas? Ou como será garantido que não é usado, pois, como plataforma para venda de outros serviços? E estamos aqui a discutir uma proposta que vai, no nosso dever, no sentido que é enganador. A saúde em Lisboa é um assunto demasiado sério para isso. O reforço do Serviço Nacional de Saúde deveria ser a prioridade de todos os atores políticos. E relembro o que já dissemos aqui. Com o que o Executivo do PSD-CDS, Carlos Moedas, abdica de receita de IRS face ao Executivo anterior, este ano seria possível construir dois centros de saúde, tão em falta em algumas freguesias de Lisboa. Nós hoje votaremos contra este denominado Plano Lisboa 65+. E apresentaremos em breve uma recomendação pela monitorização periódica detalhada deste programa, com conhecimento a esta Assembleia Municipal, incluindo a solicitação dos documentos que aprofundam e detalham os procedimentos, pagamentos e repartição de responsabilidades entre a Câmara Municipal e os vários parceiros, e também os números da concretização deste plano durante o próximo ano. Obrigada.